A Polícia Civil deu detalhes sobre a operação Herança Maldita. É um nome muito ruim da gente falar, né? Herança Maldita. São desdobramentos das investigações da morte de um casal no mês de março, há nove meses. A suposta motivação desse crime estaria relacionada, segundo a Polícia Civil, à vingança. O delegado Tales Borges Muniz gravou um vídeo. A Polícia Civil de Minas Gerais defadou nesta sexta-feira a operação Herança Maldita, que visa colher elementos através do cumprimento de três mandados de busca e apreensão relacionados a um crime de homicídio de um casal de idosos ocorrido em março deste ano aqui na cidade. Durante o cumprimento do mandado de busca e apreensão de uma das casas, foram incorporadas duas armas de fogo de uso permitido, além do registro de uma outra arma que não se encontrava no local e que provavelmente foi utilizada para o crime em que momento. O alvo foi conduzido pela delegacia, foi dado pós-presão ao flagrante, ele pagou a fiança e o processo agora continua no assentimento, continua em andamento, com a realização de outras diligências agora que nós temos acesso a um material vendido por custo para que possa ser incluído o inquérito policial. Obrigado ao delegado da Polícia Civil, Tales Borges Muniz, falando sobre a operação Herança Maldita. Inclusive, tem um suspeito, tem uma pessoa suspeita, sendo investigada pela morte desse casal que aconteceu no mês de março. A gente mostrou esse caso aqui na TV Leste.